Temos novidades sobre a situação de Jesus. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os Seus, que estavam neste mundo, e os amou até o fim. Jesus e Seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. O que ele vai fazer? Então se levantou da mesa, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com uma toalha. Ele chegou perto de Simão Pedro. Vai lavar meus pés, senhor? Agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender. Nunca, em qualquer circunstância, o senhor lavará os meus pés. Se eu não lavar os seus pés, você não será mais meu discípulo. Senhor, não lave somente os meus pés. Então, lave as minhas mãos e a cabeça também. Quem já tomou banho está completamente limpo, e não precisa ser lavado, somente os pés. Mas, vocês estão limpos, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, todos menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa. Vocês entenderam o que eu fiz? Mas, vocês me chamam de mestre e de senhor, e têm razão ao dizer isso, pois eu sou o mesmo. Se eu, o senhor e mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo a vocês, para que vocês façam o que eu fiz com vocês. Eu afirmo que é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que quem o enviou. Já que conhecem esta verdade, vocês serão felizes se a praticarem agora. Não, 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 não. 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 Não, 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 não.